Quando eu disse que mesmo eles sabendo que não teriam chance, foram persistentes, não desistiram e fizeram o trabalho bem-vindo. É, alguns membros me procuraram dizendo que eu disse frases que eu uso melhor. Muito pelo contrário, a frase que eu disse não foi de humilhação e sim de incentivo, tá bom? Quero deixar claro nisso, foi mostrando que eles não iam desistir, mesmo sabendo e fizeram um bom trabalho. Foi isso que eu quis dizer, tá bom?